Música Desde finais de 2012 que os agricultores e a população em geral das bacias hidrográficas de Flamengo e Principal têm sido preparados para receber as futuras barragens. Seções de sensibilização e formação foram levadas a cabo pela plataforma das ONGs, responsável por esta vertente do projeto de ordenamento das duas bacias. E é este trabalho realizado nos últimos dois anos que vamos falar nesta edição do Mundo Solidário. Quer saber mais? Fica aí e assista ao programa na íntegra. Além da construção de duas barragens, o projeto de ordenamento das bacias hidrográficas de Flamengo e Principal, em São Miguel, Ilha de Santiago, prevê a construção de 44 diques, 19 para a captação de águas superficiais e 25 outros para as águas subterrâneas, assim como 34 reservatórios de água nas imediações. Desses, 19 poderão armazenar 30 metros cúbicos cada, mas os outros 15 terão mais do triplo dessa capacidade, 100 metros cúbicos. Nós já não acreditamos que a barragem com a água é em grande quantidade, mas a roubeira está desenvolvendo mais. Sim, a barragem vem dando água, que cada agricultor pega na agricultura, que trabalha. Então, já não sabemos que lá, em princípio, é um posto de trabalho que cria para ajudar a cada família. Se nesse trabalho não tem trabalho, ele não acha, mas fica melhor que sair para buscar trabalho para a ilha ou para o estrangeiro. Porque o lago não está sentindo mais à vontade para morrer, não está põe no somate, cebola, couve, repólio, com falta de chuva, não está tendo mais necessidade. Com este projeto, os agricultores destas ribeiras passarão a contar com 9 hectares de áreas irrigadas, o que vai permitir-lhes intensificar e diversificar as culturas de regadio e aumentar a produção, o que acabará por se refletir no aumento do rendimento das famílias. Mas tão importante como ter mais recursos é saber fazer uma gestão adequada dos mesmos. E para tal, formação e sensibilização são necessárias. O objetivo da formação é capacitar os agricultores de duas bacias hidrográficas de Flamengo, em principal, e também os técnicos de ligação do MDR de Santa Catarina e de Terrafol, que, após o término da construção de barragem, vão estar capacitados. Com mais água, não tem mais produção, não precisa de transformação, não precisa de também fazer escoamento, não precisa de fazer outras atividades além da agricultura. Por isso, essa formação está servindo para preparar a população, preparar a base, para que não receba barragem, para não ter mais proveito possível de barragem. A vertente formação e campanha de sensibilização do projeto de ordenamento destas duas bacias hidrográficas está a cargo da plataforma das ONGs de Cabo Verde. Desde finais de 2012, têm sido realizadas várias formações visando os agricultores destas ribeiras e técnicos de duas das delegações do Ministério do Desenvolvimento Rural. As formações versaram temas como técnicas de rega gota a gota, técnicas de cultivo e gestão e manutenção de obras hidráulicas e conservação do solo. Dentro das cinco áreas de formação, temos a destacar duas áreas que vão especificamente para os técnicos da delegação do MDR de Terrafol e técnicos da delegação do MDR de Assomada, que são, nomeadamente, técnicas de pecuária e técnicas de transformação de produtos agrícolas, que serão multiplicadas posteriormente para os agricultores das bacias hidrográficas de Flamengo, e também o principal. As formações, que visam cerca de 450 agricultores e 160 técnicos do MDR, tiveram vertentes teóricas, mas também práticas. No terreno, puderam ver como são aplicadas as técnicas pelo pessoal especializado e treinar estas mesmas técnicas, o que permitiu também aos formadores deitaram por terra determinados mitos, identificarem as áreas onde se concentravam as maiores dificuldades dos agricultores e assim poder incidir sobre as mesmas. A mídia hoje, onde as áreas que têm grandes lacunas é no conhecimento de praga, identificação e com este tipo de produtos que se aplica e também que identifica variedades de culturas. Normalmente, os agricultores nunca se identificam qualquer cultura por variedade. Sempre se acham num lugar, se pegam, se adquirem esse baculho, se preocupam com o seu nome, a origem. É para fazer plantação e ter uma produção, é bom, se tem uma produção, é assim por diante. Após as formações, os agricultores dizem-se mais preparados para levar a cabo a sua atividade, aplicando as técnicas certas e transmitindo os seus conhecimentos àqueles que não puderam participar das formações. Põe no conche e pragas. E no conche e remédio que não fosse o combate pesticida no conche e tudo. E depois, no horário também, se chama gota-gota. Mais ou menos, nem a parcela, já não comecei ninguém para ir a salão gota-gota. Minha, já não sabia, ainda saia de mim, né? E me pampar com pessoas para ir a sala gota-gota, mas ainda saia de mim. E ainda saia de mim, e as pessoas mais ou menos ficam muito, porque se é muito bem que estão chegando a mim, e as pessoas mais bem informadas, não está falando assim, é assim que está acontecendo. Não está entendendo, mas modem que não está utilizando com gota-gota, e ali na principal, não está mesmo com a informação ali, mas ainda. Foi importante para mim, para modem, já sabia que os cursos aprendem. Gostei, por exemplo, se tinha marido, se não trabalha na barra, então eu ainda ajudei. Se a pessoa pega, não... Cusapé faz, então ajuda ele faz. Um aruba só, que não ajudava, ele aruba, gostei, não sei muito que não está aruba, não está bem ter a explicação e a morgue para não fazer, não está fazendo. Já é um aprendizado muito, se usa. Santo Antão é a ilha mais montanhosa do arquipélago, mas é também uma ilha com uma vasta experiência nas áreas de agricultura e pecuária. É esta experiência que os agricultores de Ribeira Principal e de Flamencos puderam receber durante a visita de estudo realizada à ilha, e que representou mais uma fase na preparação dos mesmos para as barragens. O objetivo da visita é proporcionar uma troca de experiência e intercâmbio entre os agricultores da bacia hidrográfica de Flamengo, assim também como os agricultores da bacia de Alto Mira e também da Ribeira de Torre, em Santo Antão, e as associações comunitárias, que são associações ligadas aos agricultores para ver a sua experiência, técnicas de cultivo, mesmo a transformação de produtos. Os agricultores voltaram de Santo Antão com a bagagem cheia de novas formas de aproveitarem as potencialidades das duas bacias hidrográficas, ideias que estão ansiosos para colocar em prática. Dentro do fundo de Ribeira, que nós li, nós Ribeira, para capacidade, mas essa Ribeira, as catarelias, para capacidade, é um bom. Vamos ter essa planta dentro da Ribeira, com a pedra, mas essa planta, seus balancos, seus coifes, seus mingocos, toda essa planta dentro da pedra. Então, nós nos trazemos uma mensagem para o Santo Antão e nós temos vontade para nós e os companheiros para perguntar, para nos informar, para morar pelo menos na minha parte, já tinha pouco de terreno que não tinha, já gostava de ir, então, não tem prazer, quem quer deixar ele é um bom, mas para morar naqueles que moram, trabalharam lá, naqueles que me encontram na minha parte, já limiam tudo que não tem, então, faz o máximo de cobertura, se não vai lá, quem dá o que é que vamos fazer. Eles dão muita ideia, não sabiam muito fazer de tipo de doce, de azedinha, de tamborina, que ali nunca estamos muito ligando, mas tamborina ali está fazendo mais e fresquinho, mas está fazendo doce, está fazendo ponte, ensinaram muitas coisas, não aprendem. E a nível da associação também? A nível da associação, eles mostram muitas coisas também, que está fazendo. E as coisas bem fazer também? Não pode sim, se não tem associação, como ali tem associação, mas já está embaixo, mas se a associação funciona, que trabalha, não está fazendo muita coisa aqui, não é ali. E se não dar formação de face doce, não está fácil também, já não hoje, já não sabe, mas está bom no mercado. Mas além da vertente de formação em técnicas, seja de agricultura, seja de pecuária, a sensibilização foi uma das grandes apostas. Sensibilização não só para as vantagens das futuras barragens, mas também para um desenvolvimento pleno da própria comunidade. Foram realizadas 16 campanhas de sensibilização, 8 para Flamengo e 8 para o principal, em que pontualmente havia palestras de sensibilização com um grupo específico, às vezes tínhamos 30 ou 40 participantes numa sala. Também durante o fim de semana fizemos palestras, campanhas assim maiores de massa, com cerca de 100, 150, 200 pessoas, no qual tínhamos um sociólogo. As palestras visavam temas como oportunidade de emprego na Câmara Juvenil, o empreendedorismo no setor de agronegócio, área de agricultura e gênero, a gestão de conflitos nas comunidades, entre outros. A gestão de conflitos comunitários e a importância da participação e responsabilização dos diferentes intervenientes na gestão das bacias hidrográficas, foram outros temas abordados nas sessões de animação comunitária. Apesar dos resultados alcançados, dois anos de intensa formação e sensibilização não poderiam passar sem se deparar com constrangimentos. A comunidade recebe formação mais ou menos direta, mas tem dificuldades, tem barreiras, sobretudo barreiras políticas. Então, as pessoas com vontade de participar, mas de criar alguma barreira na comunidade, para participar. De qualquer forma, não tem estado a trabalho, no sentido de que população participa, que jovem participa, que jovem prepara para realmente, para bem trabalhar na agricultura, depósito e barragem. Durante a implementação da vertente de formação e campanha de sensibilização, tivemos algumas dificuldades no terreno, principalmente com os agricultores das duas bacias hidrográficas, que é a disponibilidade dos agricultores para participarem na formação durante uma semana, porque são 20 horas de formação. Espera-se que o projeto de ordenamento das bacias hidrográficas de Principal e Flamengo beneficiem de forma direta 764 famílias das ribeiras de Flamengo e o Principal. Prevê-se que mobilizará 2 milhões de metros cúbicos de água por ano, potenciando assim o agronegócio como um dos ramos mais sólidos e promissores da economia capo-verdiana. Após a formação e sensibilização dos agricultores técnicos e população em geral, resta agora esperar pela conclusão das barragens e estrada de ribeira principal. Mas, acima de tudo, esperar pela chuva. A partir daí, são ilimitadas as oportunidades de desenvolvimento que se abrem a estas populações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti